Música Mamãe não quero ser perfeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ver jornais De sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Mamãe não quero copar nada Eu já segui a pátria amada Todo mundo cobra minha luz Minha luz Ó coitado foi tão cedo Eu me livre eu tenho medo Morrer que pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Sou cowboy Cowboy fora da lei Durango kit Só insistir no jipe E quem quiser que eu fique aqui Entra pra história É com vocês Música Música A Mãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Em ti sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Ah, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Rete pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que diz só existir no jibir E quem quiser que eu fique aqui Entra pra história com vocês E quem quiser banal Olá, eu tenho certeza 8 curtidas tem display Obrigado.